Com base no artigo 11 da lei 13.684 de 2018 e coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores através da Agência Brasileira de Cooperação, conforme as atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 30 do anexo 1 do decreto 9.683 de 2019. Participam da força-tarefa a Casa Civil da Presidência da República, os Ministérios da Defesa, da Agricultura, da Cidadania, da Saúde, do Gabinete de Segurança Institucional, entre outros. Os medicamentos serão disponibilizados em território brasileiro, em Boa Vista e Pacaraima, estado de Roraima, para recolhimento pelo governo do presidente encarregado, Juan Guaidó, por caminhões venezuelanos conduzidos por venezuelanos. O Brasil se junta, assim, a esta importante iniciativa internacional de apoio ao governo de Guaidó e ao povo venezuelano. Projeto da Lei Anticrime Foi encaminhado hoje ao Congresso Nacional o conjunto de alterações ...